Música Galera, estou indo no BNG Drive e hoje saltando com carros no Grande Canyon E galera, o BNG Drive teve algumas atualizações e agora tem um mapa, ó Dá pra ver um mapa, agora tem um mapa, ó Nossa galera, agora mudou bastante coisa, ó Ó Nossa, antes não tinha isso Algumas coisas mudou galera, antes o menu ficava na parte da esquerda, agora fica em cima Algumas configurações mudou, algumas coisas mudou, o menu inicial mudou Teve alguns carros aí do jogo, principalmente o Ibixu Péssima Ele teve mais modificações, né, carro do jogo mesmo Então já deixe seu like galera, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Me segue no Instagram, RoboMachinePlays Vai ter o modo carreira, só que tá lá no menu inicial em breve, né Tá lá galera, mudou alguma coisa do menu inicial também, né, alguns carros aí tiveram remasterização, né O Ibixu Péssima foi um deles, né, tem até vãzinha do jogo também, se eu não me engano E é isso aí galera, temos uma McLaren, tem Ferrari, o Ibixu Péssima, Golf, tem um carro aqui que é do Automation, tem o... Um mate aí do filme carros, é... tem um Camaro de corrida, se eu não me engano é um Camaro Chevrolet, é... Chevele, tem um... o Wigion, carro do jogo aí, o Wigion E Fórmula 1, carrinho de compra e o Gol, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, faz tempo que eu não trago essa série, né, rompou aqui É... carro aqui mais longe, é... vence, posso controlar, né, o carro, só não posso acelerar depois que, né, é... saltar aqui, beleza? E é isso aí galera, é... já dê seu like e a McLaren é o primeiro veículo, beleza? Vamos lá, nossa, 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 calma McLaren é o primeiro veículo, nossa Acelera, nossa, nossa Ó, a McLaren foi, desliguei o carro Beleza, é galera, aí... o carro não teve mais o que fazer também, né Próximo carro, próximo carro O carro que mais longe vence é a Ferrari Deixa eu desligar o controle de tração também Nossa Ih, não foi Nossa, não foi É... Essa Ferrari era pra ter ido Acredito eu, né Mas tá aí galera, Ferrari não foi Vamos ver o bicho péssima Nossa Acelera, vambora Acelera, acelera Nossa Ih, acho que faltou velocidade Faltou velocidade Nossa Faltou velocidade É galera, faltou velocidade O próximo veículo O próximo veículo O Golf O Golf Nossa Nossa O Golf Ligar o nitro Acho que o Golf vai Nossa Desligar o carro Será que vai passar McLaren? Nossa Posso tentar controlar Tentei controlar, mas... Nossa É McLaren por enquanto tá ganhando É... O carro do Automation Nossa, nossa Carro do Automation Nossa Carro do Automation Acelera, acelera Nossa Carro do Automation Foi Carro do Automation Foi Nossa Nossa Carro do Automation Tá ganhando Ó Ó A roda ali Nossa O mate Do filme Carros Aí galera Tem que ir no manual Galera Que esse carro Já trouxe em outras séries Ele Se não cuidar É... O motor Quebra fácil Ó Quebrou o motor Não vou mais uma vez Galera Porque esse carro Ele tem isso Se não cuidar Ele quebra o motor Facilmente Nossa Calma Opa Beleza Não é Mas não tem muita velocidade Estragou o motor Mas foi galera Foi ó Foi Beleza Aí ó Né Só não passou pro outro lado Mas pelo menos rampou Né Pelo menos rampou Vamos ver o próximo carro Camaro Camaro de corrida Nossa 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 galera Nossa Os freios O freio já tá Aquecendo É o freio Nossa Cuidado Nossa 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 Olha Aonde Que o carro foi Nossa Passou o carro Do automation Camaro tá ganhando Beleza O Chevele Será que o Chevele vai Mais um carro de corrida Nossa Cuidado Nossa Chevele foi Mas será que vai passar o Camaro Será que vai passar o Camaro Eu acho que não É galera Não passou o Camaro Não passou o Camaro O Chevele aí Não passou o Camaro Beleza né O Igion O Igion Carro do jogo O Igion Nossa Pera aí O Igion Nossa Calma 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 Cuidado Calma Calma Aê É galera O carro O Igion É Não teve velocidade suficiente Vamos ver o próximo carro né Vamos ver o próximo carro Fórmula Fórmula 1 Nossa Tive que restaurar a Fórmula 1 Nossa Cuidado Fórmula 1 Nossa Nossa Aê Foi Nossa Aê Fórmula 1 Aê galera Olha onde é que a Fórmula 1 foi Carrinho de compra Carrinho de compra galera É Tem como acelerar ele e Controlar normal Pera aí Eita Pera aí Nossa É Carrinho de compra galera Pera aí Pera aí Deixa eu arrumar o carrinho de compra aqui Nossa Carrinho de compra agora não quer ficar certinho Pera aí Pera aí Agora foi Beleza Calma Cuidado Cuidado Carrinho de compra Pera aí Nossa Calma Carrinho de compra Nossa Acelerando Olha a velocidade Parei de acelerar galera Parei de acelerar Não tô acelerando mais não Parei de acelerar Beleza É mas não foi tão longe O Camaro tá ganhando Mas rampou ali né Vamos ver o gol O gol O gol Nossa Cuidado O gol Cuidado Nossa Acelera Acelera Gol Acelera Ih Acho que faltou velocidade E o gol é turbo Faltou velocidade O gol é turbo Ah Ah beleza Ah beleza Não acredito galera O gol passou Galera Eu vou escolher a moto E já venho Galera Voltei Agora a moto A moto galera No BNG Drive Não é fácil de controlar Ela é bem difícil de controlar Nossa Eita Eu não sei se vai dar certo Pera aí galera Acho que é melhor Eu colocar ela aqui A moto no BNG Drive Mesmo tendo várias atualizações A moto Ainda não anda muito certo A moto Pera aí Tive que colocar aqui galera Por causa da curva ali Calma aí Calma Tentar arrumar a moto aqui Beleza Calma Ó Tem que ir mais devagarzinho Beleza Calma Vai só acelerar É galera A moto Ó Faltou velocidade Cuidado pra moto Ó Deixa eu fazer Só mais uma tentativa Com a moto aqui galera Só mais uma tentativa Aqui com a moto Deixa eu ver aqui É Tentar fazer a curva aqui Com ela Porque Pra ver se vai né galera Ó É difícil A moto ela fica caindo Pera aí Tentar arrumar ela aqui Nossa Tentar arrumar Eita Pera aí Nossa Tentar arrumar a moto aqui Beleza Calma aí Beleza É difícil galera Ó Até pra fazer a curva A moto não É A moto não faz É Fácil assim Com o carro Né Calma Beleza É galera A moto Calma Deixa eu tentar mais uma aqui galera Tentar mais uma aqui Beleza Com cuidado Calma Calma Com cuidado Beleza Ela fica difícil de controlar Ó Vamos ver É galera É Foi isso com a moto né Aí ó Nossa Foi isso com a moto galera ó É Vocês viram que alguns carros passaram Eu vou tentar tentar a última com a Ferrari Né Com a Ferrari lá Porque É Eu acho que ela poderia ter ido a Ferrari Só pra ver galera Fazer o último teste Cadê aqui a Ferrari Beleza É a Ferrari Último teste Tá patinando demais ó Ó Eu acho que vai galera Eu tento ir no manual Nem no manual ó Opa Ó Mas é isso aí galera É Já deixa o like Se inscreva Compartilha Ativa o sininho E me segue no Instagram Arroba Machineplace Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Obrigado.